Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, eu sou aqui do aplicativo Agora Menu Pedidos Digital. Eu vou mostrar pra você na prática como você pode aumentar o seu faturamento. Você que faz manual, você perde muito tempo e perde faturamento, porque são quase 20 minutos só pra entender o que o cliente quer. E aqueles clientes que querem tirar itens, colocar outros itens, até que você pega endereço, uma série de informações, e isso não tem produtividade, tá bom? Olha só o que a nossa ferramenta faz. Vou fazer aqui o vídeo um pouco corrido pra não tomar muito o seu tempo e não ficar muito longo. Depois você pode me chamar no WhatsApp que eu apresento aí pra você, um a um, com paciência, apresento todos os ícones, tá bom? Essa é a nossa ferramenta, vários clientes já usam, churrasquinho, hamburgueria, sorveteria, açaiteria, loja de presentes, pet shop, restaurante, loja de cesto, enfim. Ele serve pra qualquer segmento. Eu vou mostrar aqui pra vocês como que o cliente faz um pedido rapidamente. Essa é a parte que o cliente vê do outro lado, no celular dele, no computador. E esse aqui é o gestor de pedido que fica no estabelecimento com o dono, tá? Dono da pizzaria ou de qualquer estabelecimento. Então aqui na parte do cliente, o cliente vai entrar no link, né? Vai chamar no WhatsApp, já vai vir um link automático pra ele. Eu vou escolher aqui um hambúrguer. E olha só, tem os opcionais que a gente pode cadastrar, pode cadastrar retiradas, né? Conforme você trabalhar. Vou adicionar no carrinho esse hambúrguer. Tem essa opção aqui que a gente trabalha também, né? Alguns estabelecimentos trabalham aquela forma de montar o hambúrguer. Então fica fácil também, o cliente pode escolher aqui o que ele quer. E vai colocando no carrinho. Vai calculando, o sistema já deixa prontinho, tá? Pra sair pra hamburgueria. Já vai imprimindo o cupom. Aqui eu vou adicionar uma bebida também. Tudo que eu vou adicionando vai vindo aqui pro lado direito, tá? Vou pegar uma porção, porção, adicionar. Posso colocar qualquer observação ali na caixa do produto que ele vai imprimir pra mim, tá? É bem fritinha. Vai imprimir lá pra mim no cupom da cozinha, tá? Vou fechar o pedido. São só três passos. Tem aplicativo que é muito burocrático. Pede e-mail, senha, logar na conta do Google, Facebook. Isso, você acaba perdendo faturamento. É isso que eu falo pra vocês. Vocês perdem faturamento e nem tá sabendo que vocês perdem faturamento, tá? Pra aquelas pessoas que já usam algum aplicativo, é muito burocrático. O cliente acaba desistindo e você nem sabe se ele desistiu. E eu vou mostrar na nossa ferramenta que você pode monitorar essas métricas, tá? Então, aqui são só três passos. Nome. Ele já calcula a taxa de entrega, o tempo. Isso aqui é configurar. Você coloca lá o tempo que você quiser. Os endereços que o cliente já vai pedindo, já vai ficando registrado na ferramenta, tá? Tô falando um pouco corrido aqui. Posso até dar uma gaguejada, tá? Mas é pra economizar aí o seu tempo. Aí, ele pode editar aqui e colocar outro endereço se ele quiser, tá? Pode inserir outro endereço. Eu vou deixar esse aqui mesmo que já tá cadastrado. Vou continuar. Porque depois que o cliente faz um pedido, pra ele fazer outro pedido, é muito mais fácil. Porque já tá tudo registrado. Então, você vai tendo uma recorrência de clientes muito maior. Então, aqui eu vou escolher a forma de pagamento. Eu quero pagar no dinheiro. O sistema já calcula troco pra mim, tá? Vou colocar a nota de 200 aqui. Ele já vai calcular 100 reais e 50 centavos de troco. Isso fica muito fácil pra você fechar o caixa e também pra você acertar com o entregador, né? Pra a hora que ele voltar da entrega, você sabe que ele foi com troco. Fica mais fácil de você fazer a contabilidade ali. Eu vou continuar. Tá no terceiro passo. Já vou enviar o pedido pro estabelecimento. Vou mostrar pra vocês aonde ele chega. E eu vou mostrar aqui também o botão de acompanhamento que o cliente recebe. Então, ele não precisa ficar chamando no WhatsApp. Vou enviar o pedido. Ele já vai tocar. Já começou a tocar um barulho aqui pra mim. O pedido já chegou aqui, ó. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Acompanhar o pedido. Vou mostrar aqui o acompanhamento que o cliente recebe. Ficou verde, aguardando a aprovação, certo? Eu vou clicar aqui e vou aprovar esse pedido. Tudo que o cliente escolheu já saiu aqui pra mim. Vou aceitar esse pedido. E eu vou voltar aqui na área do cliente. Eu vou mostrar pra vocês que já ficou verde e o cliente foi notificado, tá? Então, ele nem chama no WhatsApp. Mas, se ele quiser conversar com o estabelecimento, Ele pode clicar aqui no botão e falar diretamente. Clicando nesse botão, o sistema já puxa o número do pedido dele. Tudo certinho. Então, quem tá atendendo do outro lado, fica muito fácil identificar qual é o pedido do cliente. Não precisa nem perguntar qual é o pedido. Já sai tudo quando o cliente aperta nesse botão, tá? Então, eu vou aqui voltar aqui. O pedido já foi aceito, o número 415, né? Então, vamos supor que ele está na cozinha fazendo. Já ficou pronto. Vai sair pra entrega. Eu vou clicar no botão. Saiu pra entrega. Vou escolher o entregador que foi. Ele vai registrar pra mim. Vai ficar amarelo. Tudo contado por tempo. Pra você não atrasar pedido. Se você não atrasar pedido, você vai faturar mais, né? Mais um item pra você faturar mais. Porque vai fidelizar o cliente produto rápido na casa dele. Com certeza mais faturamento. Porque esse cliente vai retornar, tá bom? Então, o produto saiu pra entrega. O cliente já foi notificado. Olha só. Pedido em rota de entrega. Ok? Entregador foi lá. Fez a entrega certinho. Voltou. E o cliente tinha escolhido pagar no dinheiro, certo? Só que lá na hora ele decidiu pagar de outra forma. Eu posso modificar esse pedido e excluir esse pagamento. E o cliente decidiu pagar 20 reais em dinheiro. Decidiu pagar em débito. Tem esse cliente que paga de várias formas, né? Um pedido só. Então, é legal pra você controlar isso aqui no seu caixa também, tá? Você sabe certinho quais as formas de pagamento. Vou colocar mais 20 reais em Pix. Vou colocar várias formas. Não tem problema nenhum. O cliente pode pagar do jeito que ele preferir, tá bom? Então, aqui foi 4 formas de pagamento. Vou confirmar. Alterei. Agora eu posso baixar o pedido. Que ele vai pro meu caixa certinho. Do jeito que o cliente pagou. Assim fica fácil você controlar o seu caixa. Deixa eu só fechar o caixa aqui. Que ele tá aberto. Que eu tava fazendo uns testes aqui. Com outro cliente. Vou fechar aqui. Vou tirar esse dinheiro do caixa. Limpar. Vou retirar. Vou começar o caixa zerado, tá? Limpei. Vou abrir o caixa do dia, né? O movimento do dia. Vou deixar zerado. Confirmo. Limpou. Vou voltar lá agora. E vou baixar esse pedido. 415. Vou dar concluído, tá? Quando eu concluir o pedido, ele já vai pro meu caixa. E vai com as formas de pagamento certinha, como eu informei. Então, dessa forma, você consegue controlar o seu caixa certinho, tá? No fechamento de caixa. Então, fica tudo certinho. Pedido 415. Deliver, né? Aqui vai marcar se foi deliver, se foi no estabelecimento, né? Se foi dentro da loja. Cartão de crédito. Pix. Cartão de débito. Dinheiro. Tudo certinho. Ok, pessoal? Então, é muito fácil. Você pode fazer também o pedido pelo botão novo pedido. Por aqui, o cliente já faz sozinho na casa dele. E já envia pra você. Mas se ele te ligar e não quiser fazer, você pode usar esse botão. E da mesma forma, fazer o pedido aqui, adicionando os ícones. E o cadastro do cliente, endereço de entrega. Também da mesma forma, você pode fazer. Então, como eu prometi no início do vídeo. Eu vou mostrar pra vocês como aumentar o seu faturamento, né? Primeiro passo. Você não precisa atender um a um. Isso já vai aumentar bastante o faturamento e o seu tempo, né? Você pode fazer outra coisa. Pode produzir sanduíche. Pode fazer qualquer coisa dentro do seu estabelecimento. E você não precisa ficar atendendo o WhatsApp. Porque o nosso sistema já faz esse atendimento pra você, tá? Passo 2 pra você aumentar o seu faturamento. A gente tem links personalizados dentro do sistema. Pra você colocar em cada rede social. Um link para o WhatsApp. Um link para o Instagram. Um link para o Facebook. E pode criar outros links pra onde você preferir. Dessa forma, você consegue saber de onde estão vindo os seus pedidos. E, então, fazer os seus markets, né? Naquele lugar que mais tá te trazendo resultado. A ferramenta. Passo 3 pra você aumentar seu faturamento. Você consegue rastrear pixel. Isso é só pra quem já entende, né? De tráfego pago. Quem sabe monitorar pixel do Facebook. Ótimo também. E o quarto passo. A gente tem uma tela de métricas. Pra você analisar todo o seu negócio. Eu já vou mostrar pra vocês essa tela de métricas. Que ela é maravilhosa. Essa tela de desempenho, né? Foi o que eu falei pra vocês no início do vídeo. Às vezes você tem um aplicativo, né? Tem pessoas que ainda não tem. Manual, tudo bem. Quem já tem aplicativo. Às vezes tá perdendo faturamento e nem sabe disso. Aqui na visão geral. A gente consegue monitorar. Quantas pessoas visitou o nosso site. Quantos pedidos eu tive naquele dia. Faturamento, taxa de entrega, taxa de serviço de mesa, taxa de adicionais de cartão, descontos, né? Consigo monitorar certinho. E uma tela muito legal que é a tela de análise de clientes. Essa aqui é maravilhosa. Você pode puxar um relatório aqui da forma que você quiser. Então você sabe a sua taxa de conversão. A taxa de recorrência, né? Daqueles clientes que estão retornando e comprando. Você sabe quantos clientes novos você teve nesse período. De repente você tem essa taxa aqui muito baixa. Você tem que analisar. Será que seu produto tá legal? Será que o preço não tá muito alto? Porque as pessoas não estão retornando. Tá sempre vindo só clientes novos. Então essa tela serve pra isso. Pra você analisar o seu negócio. E aqui eu tenho todas as métricas. Todos os valores por clientes novos, recorrentes, né? Clientes identificados. Tudo certinho pra você analisar o seu negócio. Fora isso, pessoal. Na ferramenta tem várias e várias configurações. Como cupom de desconto, fidelidade, cadastro de cliente, avaliações, controle de fiados, né? Administrativo, configuração da empresa, o catálogo de produtos, cadastro de bairros com taxa de entrega, controle de estoque, né? Essas telas de desempenho. Então tem muita função pra você usar conforme a sua necessidade. Então é isso, pessoal. Meu nome é Rodrigo. Era isso que eu queria passar pra vocês hoje. Pra vocês aumentar o faturamento do seu negócio. Entre em contato através do nosso WhatsApp. Que eu faço uma apresentação pra vocês. E te mostro cada passo do sistema. Como você fazer. Como você usar. E tenho certeza. Se você adquirir a nossa ferramenta. Você não vai se arrepender. Porque é um show de pedidos online. Todos os nossos clientes que usam estão muito satisfeitos. E eu até pergunto pros clientes. E eles falam que jamais quer voltar pro pedido manual. Porque é muito prático. O pedido chega automaticamente. Só você imprimir e produzir pra entregar. Ok? Muito obrigado. E até a próxima. Eu espero o seu contato. Clique aqui. E acesse o nosso WhatsApp. Fale conosco. Que nós temos a melhor solução pra você. Eu tenho certeza que a gente tem a melhor solução pra você. Obrigado. Até mais.